Vamos falar de uma instituição que realiza um trabalho pioneiro no tratamento odontológico dos assistidos em Governador Valadares e região. Estamos falando da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Alessandra Garcia e Flávio Mota foram conferir o trabalho e, claro, trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O atendimento acontece duas vezes por semana na PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares. Os procedimentos realizados são diversos. O Tiago veio fazer a limpeza, um dos acompanhamentos odontológicos que o jovem faz rotineiramente. E o resultado agradou. Muito bonita. Bonita? Você gosta? Eu gosto. Primeiramente, a gente tem que estabelecer uma confiança com a família e com o paciente. A gente demora bastante tempo, às vezes até algumas consultas para que a criança ou até mesmo o adulto consiga entrar no consultório, consiga fazer uma ambientação, se sentir seguro aqui dentro, para que a gente consiga fazer ele sentar na cadeira e, pelo menos, olhar. Para depois conseguir um atendimento. Então, a gente tem que estabelecer esse vínculo, esse laço de confiança. Ao todo, 280 procedimentos diferentes são realizados mensalmente. A cirurgiã dentista conta que todos os tratamentos são feitos de forma diferenciada. Aqui nós fazemos atendimentos básicos, né? Porque é uma parceria com a prefeitura, então, atendimentos de raspagem, limpeza, aplicação de flúor, restaurações, extrações. O superintendente da PAI explica que quem precisa do atendimento deve agendar por telefone ou mesmo presencialmente. Nós estamos com 302 assistidos hoje na PAI e essa marcação é feita na secretaria ou diretamente com o dentista. A dentista atende aqui terça e quarta-feira, a partir de uma hora, terça e quarta-feira, toda semana. E o atendimento é numa faixa de 40 assistidos ao mês. O telefone da Secretaria da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é o DDD 33-321-3694. Está dado o recado aí.